Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito, imensamente e a toda a sua família. Hoje em todos os nossos templos nós realizamos a reunião para restauração familiar. A primeira em São Paulo acontece às sete da manhã, depois às nove, quinze, dezenove e trinta. Amanhã em todos os nossos templos, às dezenove e trinta, nós vamos abrir o jejum, o segundo, para a definição da sua vida, da vida de todo o que crê. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Braz, às dezenove e trinta, abrindo esse jejum poderoso, vamos passar a madrugada clamando e depois na quinta-feira que é feriado, às seis e meia da manhã nós vamos dar início ao encerramento e vamos realizar o corredor de carros com a unção em todos. Em nome de Jesus, vitórias para nós. Olha, eu falei dessa palavra ontem e quero falar mais. Em números 21, 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do mar vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos essa comida miserável e a coisa ficou feia. Quando uma pessoa cede à impaciência, normalmente, fatalmente, cometerá besteiras. muitas pessoas. Muitas pessoas na impaciência falaram demais, se precipitaram com palavras, com atitudes, com decisões. Muitas pessoas na impaciência deram um passo errado, caíram no abismo. Tem gente hoje em desespero por causa da impaciência. Quando uma pessoa não sabe esperar por Deus, ela vai fracassar. Quando uma pessoa toma a frente de Deus, ela vai fracassar. Quando ela coloca a mão naquilo que deveria deixar nas mãos de Deus, ela vai fracassar. Compreendeu? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. É na paciência, na perseverança, não na impaciência. Muitas pessoas hoje estão ferindo corações por causa da impaciência. Estão levantando barreiras gigantescas por causa da impaciência. Estão destruindo com a própria vida, sabotando a própria vida por causa da impaciência. Tem pessoas que elas têm, lamentavelmente, um dom diabólico da autossabotagem. Elas estão sempre sabotando a própria vida. Elas destroem com bons relacionamentos, com conquistas. Aquilo que vem para ser bênção, elas transformam num problema. Isso aqui era bênção na vida deles, eles transformaram num problema. Por que vocês nos tiraram do Egito? Porque vocês eram escravos. Eles eram escravos no Egito, e o Senhor foi lá, amorosamente, os tirou da escravidão. Por que vocês nos tiraram do Egito? Porque vocês eram escravos, eu queria dar a vocês liberdade, uma terra nova. Vê como o ser humano pode ser ingrato, ingrato com Deus. Olha só. Preste atenção nisso. Isso aqui, muitos estão fazendo, na impaciência, estão falando asneiras. Por que? Por que isso? Por que aquilo? Tem gente falando mal, como eu disse ontem. Vou repetir. Mal do milagre, eles reclamaram do milagre, eles chamaram. A comida miserável aqui, era o maná que o Senhor mandava todo dia. Amorosamente, o alimento do céu para eles. E eles foram capazes de tratar a comida que vinha do céu, o milagre, de comida miserável. Então, algumas pessoas, elas mostram um coração perverso, duro. São duras, são obstinadas. Como diz a Bíblia, de duro serviço. Tem gente, que todo dia, ao invés dele dar prova de humildade, de temor a Deus, ele dá de arrogância. A impaciência colocou eles num grande problema. Talvez a sua impaciência tem te colocado num grande problema. Talvez você não tem paciência com nada. Não tem paciência com teu marido, não tem paciência com a tua esposa, não tem paciência com teus filhos. Não tem paciência no trabalho, não tem paciência com nada. Você não tem paciência no trânsito, você não tem paciência com nada. Isso está desgraçando com a sua vida Você não tem paciência para esperar por Deus Você está sempre trocando os pés pelas mãos Colocando o carro na frente dos bois É uma impaciência, isso é diabólico Isso é maligno, o mal está te roubando aí Aí você fica impaciente Você fala as neiras Você faz besteiras E a tua vida está ficando cada vez pior Por que vocês nos tiraram do Egito? Eles eram escravos Olha o que uma pessoa Quando permite que o mal segue o entendimento dela Faz com a vida dela Eles eram escravos, o Senhor foi lá, mandou Moisés ir livrar E agora eles perguntam por que? Que eles foram tirados de lá? Porque eles pediram Eles pediram, eles oraram Eles pediram, eles não queriam mais ser escravos Dá para entender? Esse é o ser humano Preste atenção aí Aí, aqui não tem água Aqui não tem comida Mentira, o Senhor estava sempre suprindo E nós detestamos essa comida miserável Detestamos a comida miserável Detestamos a comida miserável Tem gente que reclama de tudo Ele está solteiro Ele reclama porque está solteiro Ele quer casar Ele casa Ele reclama porque está casado Ele não tem casa Deus dá uma casa Agora ele reclama do lugar Da casa Ele reclama Que a casa Está mal localizada Então é isso e aquilo Aí Deus dá uma casa melhor Maior Reclama Que dá trabalho para limpar Anda a pé Reclama Deus dá um carro Reclama Que está gastando demais Ah, muito difícil de manter esse carro Tudo que Deus faz O sujeito reclama Pessoa não tem filho Reclama que quer filho Deus dá o filho Reclama que o filho dá trabalho Ué Fica olhando Pensando Deus Ainda bem Que Deus não é Como nós Entendeu É só você analisar Tem gente que reclama De Tutu A comida miserável Era o milagre Que Deus mandava Todo dia Mas eles foram capazes De reclamar E de Falar mal De forma Grosseira Do milagre Aí Eles provocaram A ira de Deus O Senhor permitiu Que serpentes Venenosas Entrassem No acampamento E foi matando Gente Uma atrás da outra Aí eles entraram Em desespero E se humilharam E foram até Moisés Pecamos Pecamos Agora que já perderam Entes queridos Estavam em desespero Pecamos Falamos contra Deus E contra você Ore por nós Para que o Senhor Tire essa serpente daqui Algumas pessoas Elas precisam Chegar num limite De desespero extremo Para parar E reconhecer Que estão Que Estão erradas Será que já Não sei Como é que está a sua vida Já não Não tem acontecido Aí o bastante Não tem dor O bastante Para chegar num ponto E reconhecer Que tem falado demais Que tem agido Errado Que tem cedido A A A impaciência E com atitudes Que tem entristecido A Deus Hum Infelizmente Eles precisaram chegar A um ponto assim De morte Para reconhecer Que estavam errados E tem gente Que tem provocado isso Tem provocado Chegar num Num ponto extremo De dor Para poder reconhecer Que está errado Aí foram lá Se humilhar Para Deus Para Moisés Ora por nós Ora por nós Nós pecamos Nós erramos Então A impaciência Faz com que as pessoas Tomem decisões Na vida Que Que Muitas Muitas Levam A isso aqui Algumas até a morte A situação Irreversível Porque morreu Muita gente Morreu Muita gente E foi fruto Daquela atitude Aquelas Aquelas reclamações Aquelas murmurações Vigia Vigia Em nome de Jesus Acorda Atenta Para sua condição espiritual Para as coisas Que você tem feito Talvez você É uma pessoa Sem controle A gente não pode Viver sem controle Talvez você Está sem controle Tua vida Está descontrolada Talvez você Tem vivido Uma vida Desequilibrada Você não tem controle Não tem autodisciplina Não tem autocontrole Não tem domínio próprio Fala Até espumar O canto da boca Reclama Age com malícia Com censura Com julgamento E a tua vida Só está descendo Só está descendo Você faz escolhas erradas Aí a coisa fica feia É Aí uns se revoltam Aí precisa chegar Num ponto extremo Para reconhecer Alguns nem isso Nem assim Desperta Não deixe o diabo Controlar mais a sua vida Porque ele só mata Rouba e destrói Ele é um ladrão De sonhos Você pode Se você não se humilhar Diante de Deus O diabo rouba Seus sonhos Os sonhos de Deus Para você Ele destrói Com a tua vida A fé sem obras É morta Não adianta você falar De Jesus Hoje bonitinho A mesma boca Que fala hoje Jesus Xinga A mesma boca Que fala hoje Jesus reclama amanhã Fala agora Uma coisa Daqui a pouco Está falando outra De repente Vai Fala com Deus De um jeito Chora Age de forma emocional Daqui a pouco Já está xingando E reclamando E murmurando Acorda Não deixe o mal Controlar a sua vida Tudo aqui Começou com a impaciência E terminou em morte A impaciência Pode levar a morte Está provado Aqui Pode levar a morte Em nome de Jesus Pense nisso Se você crer Desejar Quiser orar Comigo Prepara algo Que queira Que receba A oração Eu volto já Para orarmos Ana Fátima Como que a vida Da senhora Hoje Após viver a fé Que a senhora Vive dentro do Ministério Mudança de Vida Olha Hoje eu sou uma pessoa Completamente realizada Eu tenho sonhos Coisa que eu não tinha Há um tempo atrás O que que acontece Eu encontrei A Jesus Recebi ele E aí as transformações Começaram Olha Hoje eu tenho 51 anos Eu vivi no castoricismo De 46 para 47 anos Faz 4, 5 anos Que a senhora está no ministério Isso, isso, isso E eu digo hoje Que eu não tenho 51 Que eu tenho 5 anos, né Porque eu comecei a viver A partir desse momento Que eu recebi a Cristo Na minha vida Aí sim começou a minha vida Eu comecei a sonhar Comecei a viver Eu sou feliz Eu tenho sonhos Coisas que antes Eu era pessoa Sem perspectiva nenhuma Eu era uma pessoa Muito assim Para começar Por qualquer coisinha Eu discutia Qualquer coisa Eu brigava Eu era impaciente Todas essas coisas, né Que faz mal Para a vida da gente Mas isso, graças a Deus Em nome dele Eu já fui liberta Hoje eu sou uma pessoa Completamente transformada A mudança de espírito A mudança de caráter Ocasionou prosperidade E bastante E muita prosperidade A minha área profissional Hoje é uma maravilha Eu, assim que eu comecei Eu recebi a Cristo Na minha vida Eu já comecei A achar necessidade De trabalhar Com 47 anos Eu falava Meu Deus O que eu vou fazer Aí um dia Aqui na igreja Eu recebi a palavra Que era me lutar Com as armas Que eu tinha Aí eu cheguei em casa E falei Bom, a arma que eu tenho É uma agulhinha Aqui de crochê Uma agulha de bordado E eu vou lutar Com isso que eu tenho Aí eu comecei Comecei a bordar Era paninho Era toalha E comecei a vender Para o pessoal Assim Família Boca a boca, né E Deus foi me prosperando Até que eu consegui Entrar em lojas Em consignação Consegui Fui, fui Fui crescendo Fui crescendo Deus me abençoou Com seis máquinas Aí eu falei Ô Senhor Graças ao Senhor Eu não tenho que estar ali Na mão Porque eu perdi Eu perdi o serviço Com isso Era Porque a coisa É muito demorada E às vezes Eu não conseguia Aí Deus me Prosperou Com seis máquinas E hoje Graças a Deus Eu estou trabalhando Com empresas Hoje eu trabalho Com empresas Semana passada Eu fechei negócio Com uma empresa De carros antigos É uma empresa Que eles trabalham Com exposição Então eles precisam De uniformes Então eles Pegaram o meu serviço Eu trabalho com Empresas de Cortinas Faz tudo que você Imagina Para cortina Então hoje Eu estou Profissionalmente Também Graças a Deus Abençoada E feliz Saiu de uma palavra Do altar A senhora bebeu Do espírito Colocou em prática E o resultado Aconteceu Na mesma hora Porque eu fico muito atenta Eu fico muito atenta O que a bispa fala Ela falou Eu já procuro Mudar Eu sempre estou atenta Aquilo que eu tenho que fazer A mudança que eu tenho que ter Porque senão Eu não vou receber as bênçãos Então eu quero Eu quero mais Então eu estou sempre atenta É importante ressaltar Que a senhora disse há pouco Que a senhora É minuciosa Nos mínimos detalhes Em relação ao dízimo E a oferta Sim Bastante Inclusive eu tenho um caderninho Eu anoto Tudo ali O que entra na minha mão Mas pode entrar um real Está marcadinho ali No final do mês Eu vejo o que me entrou Eu dou o dízimo Mas sempre assim Eu falo Senhor Olha está aqui Marcadinho Mas eu vou te dar um pouco mais Porque eu falo Vai que de repente Passou alguma coisa A gente corre tanto né A verdade a gente é correria A gente é meia Se distraia um pouquinho Então além daquilo que está notando Eu sempre dou mais Dou mais Jejum Oração Todos os trabalhos A senhora está aqui Firme e assídua nessa fé Sim Sempre aqui Sempre aqui Eu não vejo a hora de vir para a igreja Eu estou em casa Mas sempre assim Olha Olhando no relógio Ah daqui a pouquinho Já tenho que começar a me preparar né Que é para poder estar aqui E em relação a oferta também Eu sou bem Até teve um dia que eu saí de casa né Eu falei Eu vou pôr esse dinheiro na bolsa Vou pôr esse dinheiro na bolsa Assim que eu sair da igreja Eu vou passar agora Ah sei lá Vou no shopping Alguma coisa eu vou gastar Mas na hora que o Espírito Santo Na hora da oferta Ele falou Para mim Ele falou Não Você não vai gastar esse dinheiro com você Você vai gastar Você vai pôr Para a minha obra Na hora Na hora Porque quando ele fala comigo Na hora eu obedeço Peguei o envelope Coloquei minha oferta Ah E que felicidade que eu fiquei De dar aquela oferta Que ele tocou no meu coração né Por intermédio da fé da senhora Da ousadia da senhora A mãe da senhora também foi muito abençoada Após uma cirurgia Não é isso? Sim Muito abençoada Ela fez uma cirurgia de quadril Coisas que o pessoal Que as pessoas Que conviviam com ela Até médicos falavam Olha a senhora vai fazer Mas é uma coisa assim Que pode ser que de repente A senhora vai ficar aí Acamada por um ano Um ano e meio Dois anos até Sem poder se movimentar né E eu sempre com ela Conversava A mãe não dá atenção Pra isso A gente tem um Deus vivo Na nossa vida Vamos crer nele Olha ela foi pra cirurgia Ela fez essa cirurgia E eu acompanhando Sempre ela Sempre ela No terceiro dia Até médicos do quarto Quando aconteceu O que aconteceu Os médicos não acreditavam Ela Ela sai andando No terceiro dia de cirurgia Hoje ela pega a condução Ontem ela subiu Tem uma escada Na minha casa Que foi pra levanderia De treze degraus Ontem ela subiu Coisa que ela não fazia E ela fala pra mim Fátima O pessoal Às vezes olha pra mim E fala Nisse O que está acontecendo Como é que você Recuperou Eu falo É Cristo É Deus Deus é maravilhoso Creia nele Que a gente consegue tudo Hoje feliz Muito feliz Muito abençoada Com sonhos Com planos Pra fazer pra minha vida Muito feliz A senhora como evidência De que quanto uma pessoa Deseja E coloca em prática A palavra de Deus O resultado acontece O que a senhora tem a dizer Pra essa pessoa Que nos assiste agora Que vê o espírito A mudança A transformação da senhora Ah eu digo Que elas venham buscar Mesmo sem vontade Mesmo sem vontade Venham buscar Deus Deixa tudo de lado Às vezes pessoas Que querem falar Que é te impedir Te proibir Ah mas isso não vale a pena Você vai perder tempo Não dê ouvido Venha buscar Deus Que vai As coisas vão Vai vir assim Até aquilo Que você menos espera Que acontece Vai acontecer Então busque a Deus O que o Ministério Mudança de Vida Representa pra senhora Pra família da senhora hoje Olha como eu te falei É aquela mudança mesmo Aquela mudança De vida mesmo Uma vida maravilhosa Ela foi Minha vida Foi totalmente transformada Realizada e feliz hoje Muito feliz Muito feliz 2012 Voando alto como águia O melhor ano da vida Da senhora até então Graças a Deus Eu tô subindo cada vez mais Cada vez mais Em nome de Jesus Dona Michele Como a senhora chegou No Ministério Mudança de Vida? Olha pastor Eu cheguei aqui Totalmente destruída Meu casamento Destruído Eu e meu marido A gente não tinha respeito Um com o outro Sabe A gente não tinha diálogo Ele tinha um vício E ele largava A gente Eu e a filha dele Pra ficar nesse vício E assim E a gente sempre veio Pra igreja Não nessa A gente veio Nas outras Só que eu nunca Tive resultados E aí eu Fiquei sabendo Dessa campanha E vim pra cá Fiquei sabendo Numa sexta-feira Ia começar Num domingo Aí eu vim Só que eu comecei Essa campanha Meu marido Nem olhava pra mim O propósito Que a senhora fala Que ficou sabendo Que nós iríamos Iniciar com a igreja Era o propósito 52 dias Pra restauração Da nossa vida Deste ano O que que aconteceu Dentro do propósito? Olha Aí eu comecei Esse propósito Né? Num domingo E assim Ele vinha trazer Eu e a minha mãe Pra igreja Só que ele não vinha Ele não entrava Ele trazia a gente E ia pra casa E depois ele voltava Pra buscar a gente Aí quando foi num sábado Foi nos 19 dias Quando foi num sábado Eu olhei pra ele Ele tava jogando O videogame dele lá E eu peguei Olhei pra ele E falei assim Aproveita enquanto Eu tô investindo Nesse casamento Aí quando foi num sábado Ele veio comigo E aí ele nunca mais saiu Aquele rapaz Que não tinha diálogo Com a família Deixava a família Esposa, filha Pelo vício que tinha Decidiu Veio com a senhora Pra igreja E agora Tá firme A família tá abençoada Tudo mudou? Nossa, mudou assim Pra melhor Tanto que agora Ele tá trabalhando Junto comigo Né? Tá dizimando Coisa que a gente Não fazia Entendeu? A gente não fazia E assim A gente só tá vivendo Bençãos É Prosperidade dentro da casa Sabe? É uma maravilha Uma maravilha Hoje abençoados Amém Felizes Sim O que o Ministério Mudança de Vida Representa pra vocês? Deus Amor Paz É o que representa Pra mim e pra minha família Abençoada Amém Em nome de Jesus Momento da oração Ó Deus de Israel Eu oro por esta vida Que talvez tenha vivido De forma totalmente Desequilibrada Desequilibrada Descontrolada Porque ele vem Ele vem roubando A vida dela Ele vem roubando Ele vem roubando Ela tem cedido A uma auto sabotagem Ela tem cedido Ao mal Ele só tem destruído Ela tá descendo 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 Ela tem descido Cada dia um pouco mais Então Senhor A vida deles Eles trabalharam Pra que Se tornasse Miserável Mas eles falaram Eles chamaram O milagre De comida miserável E passaram a viver Também Situações Miseráveis Então as vezes A pessoa tá falando E ela tá recebendo Exatamente O que ela tem falado Exatamente O que tem saído Da boca dela Tem acontecido com ela Que ela fala Dos outros Que ela fala Da fé Tudo que ela reclama É o que tem acontecido Que ela possa acordar agora Despertar Enquanto ela tem oportunidade Liberta esta vida Que haja um quebrantamento No coração dela Um espírito quebrantado Humilde Mudado Que ela mude Que ela decida mudar O Senhor tá dando chance Ela pra mudar Ela tem consciência Ela pode mudar Passa do teu sangue Sobre cada vida E liberta agora Visita lares Famílias Todos que nos pedem Orações Por cartas E-mails De escrivida Twitter Eu consagro Tudo que foi colocado Perto da TV A água Azeite Os documentos As peças de roupas As fotografias Alimentos Determino milagres Eu abençoo Os meus amigos E companheiros Semeadores Pessoas que dizimam E ofertam Na conta dos semeadores Que sejam Abençoadas Enriquecidas Prosperadas Essas pessoas Que elas tenham Para emprestar E não tomem emprestado A tua palavra Diz Dá e servos Adado Boa medida Recalcada Sacudida Transbordando É o que vai voltar Então ela dá E ela recebe Em abundância Desperta mais semeadores Porque essa atitude De fé Leva a milagres E eu não tenho dúvida Disso Onde esse programa Estiver chegando Que entendimento Despertamento Estejam chegando também Tudo para a glória Do teu nome Obrigada a Deus Amém Amém E amém Graças a Deus Amém O número do Descrivida É 0 Operadora 11 3296 9449 Celso Garcia 777 Nubrais É onde eu fico E onde vou estar Amanhã Às 19h30 Abrindo o segundo Jejum Para definição Da sua vida Da vida de todo O que crê E também Na quinta Seis e meia Da manhã É Para dar início Ao encerramento E Também teremos A unção sobre os carros Em todos os nossos templos O mesmo trabalho Vamos Vem buscar a Deus Não fique longe de Deus Se volte para Ele Deus te abençoe muito Conte conosco Se o Senhor não voltar Eu vou continuar aqui Falando de vida E mudança De vida Bom dia Amém Amanhã Às 19h30 Início do segundo Jejum Da definição Da sua vida Com o encerramento Amanhã Das 6h30 Às 7h30 Da manhã Com a unção Nos carros Você que precisa De uma definição Para a sua vida Apresente em oração Ao Deus vivo Neste dia Clame E busque Ao Senhor A resposta Serão 12 horas De jejum E clamor Com o propósito Da solução Para a sua vida Clama a mim E responder-te Clame a mim Just like no man Still E aí